Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida E aqui estamos para dar continuidade ao Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Esse programa, como já falamos em edições anteriores, é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, gravada nos estúdios da Comunhão Espírita. Nesse momento de pandemia, estamos trabalhando cada um na sua casa, eu aqui em casa, o Almeida ora na casa dele, ora nos estúdios ainda improvisados da Comunhão Espírita. Mas depois eles são editados e distribuídos para que você, nosso ouvinte, possa se beneficiar o máximo possível com o seu conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, de acionar o sininho para que você receba semanalmente as nossas publicações. E nós vamos, nesse programa, dar continuidade e certamente encerrar o estudo sobre o êxtase, que está contido no Livro dos Espíritos. E para isso, mais uma vez, eu quero convidar o nosso amigo Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. É a alegria de sempre, a satisfação de sempre compartilhar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs aí espalhadas por este mundo do nosso Pai Eterno. A alegria de sempre de estar aqui e conversar sobre o Livro dos Espíritos. Eu só gostaria de também incentivar a quem nos assiste a fazer seus comentários, né? Colocar seu joinha se gostou, colocar seu dislike se não gostou e fazer seus comentários, que perguntas também. À medida do possível, a gente vai respondendo nos programas o que está acontecendo. Tá joia? É verdade. Abraço a todos vocês. Já que você falou das perguntas, Almeida, apenas para o público saber, nós fazemos, nós temos uma divisão aqui entre nós. As perguntas fáceis, eu respondo. E as mais difíceis, eu encaminho para o Almeida, que ele é o responsável pelo setor de dificuldade das perguntas, né, Almeida? Algum desavisado vai acreditar. Ah, meu Deus. Gente, vamos lá. Na semana passada, nós paramos na questão 444, de O Livro dos Espíritos. E, conforme dito, anunciado, nós vamos hoje comentar as questões 445 e 446, sobre o tema êxtase. Então, na questão 445, o Kardec perguntou. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Que consequências? Não seriam uma espécie de iniciação à vida futura? Olha só, Almeida, que interessante, né? Essa pergunta é boa demais. O Kardec já está dizendo, vem cá, será que essa experiência dos estáticos, dos sonâmbulos, já não é um pezinho do outro lado? Será que eles já não estão vivendo, experienciando a vida futura, a vida espiritual, a vida verdadeira, que é a vida do Espírito, em sua separação momentânea com a matéria? E aí, Almeida, seria isso? Olha, essa pergunta é muito bacana, porque ela lança a possibilidade de a gente conversar sobre o caráter da vida, né? Como você já começou a dar os spoilers aí, o que é a vida verdadeira? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que realmente nós somos? São as perguntas básicas para qualquer entendimento da vida, para qualquer base conceitual, filosófica do que é a vida, né? A doutrina espírita responde com muita clareza. Nós viemos simples e ignorantes, criados por Deus. Nós iremos, cada vez em níveis mais elevados, a vivenciar uma comunhão de pensamento e de vivência com esse nosso Criador. Cada vez mais nós alcançaremos níveis mais elevados, de harmonia com essa energia primeva, com essa força que nos criou, com esse o que é Deus, como já colocou Kardec, né? Então, respondendo objetivamente a pergunta. Os experimentos, as experiências de sonambulismo e êxtase, a gente não pode dizer que é o futuro, porque se a gente veio de lá, também é passado, né? E se a gente vai voltar para lá, também é futuro. Então, sim, são as primeiras vivências, nesse nível atual nosso de consciência, do que é viver na espiritualidade. Com toda a sua luz, mas também com as sombras que nós levamos, que ainda temos em nós, com todas as verdades que nós descobriremos e redescobriremos, mas também cometendo alguns erros no caminho, né? E, nesse conjunto, é uma experiência maravilhosa. O que a gente pode levar quando a gente convive? Ah, eu não sou um médium sonambúlico, eu não sou um médium estático, como é que eu vou? Olha, tem tanta coisa boa para ser estudada. Começa lendo o Livro dos Espíritos, é possível essa convivência com o mundo espiritual, né? Estuda, vamos estudar. A gente terminou o programa passado falando de vamos estudar, moçada, é o que a gente precisa fazer. Esses fenômenos sonambúlicos e estáticos são uma antevisão dessa realidade espiritual e nos permitem prescrutar do que é que ela se trata, do que ela é e como é que nós viveremos lá, né? Ao menos que seja para quando a gente chegar lá não estar tão perdidão. Pois é, Almeida. Conhecimento nunca é demais. Informação, às vezes, é demais. Porque, principalmente, voltando mais uma vez a essa temática dos tempos modernos, quando todos nós temos informação, nós nem precisamos ir em busca da informação. A informação vem até nós. E, consequentemente, vem o que você quer e o que você não quer, o que você precisa e o que você não precisa. Então, essa é uma mudança de comportamento que nós precisamos estar conscientes para que nós não nos afoguemos nesse mar de informações que estamos vivendo. No meu tempo de faculdade, quando eu queria fazer um trabalho de uma lauda, de uma página, eu teria que ir à biblioteca da universidade e começava a achar livros e lia um, não achava, lia outro, não achava. Até que eu achasse aquela informação, eu teria lido ali três, quatro, cinco livros. E isso era um processo de aquisição de informação. Hoje em dia, está até invertido. A biblioteca vem até você. O problema é que as informações que estão vindo até nós hoje, elas estão vindo sem critério nenhum. E a fonte das informações que estão nos chegando agora nem sempre são realmente confiáveis. Então, enquanto na nossa geração a preocupação era a gente ir em busca das informações nas mais diversas fontes, a preocupação agora é selecionar a imensidade de informações que nos chegam para que a gente consiga tirar apenas aquelas que nos são interessantes. Lembrando de uma imagem de Lida, não lembro agora onde, caracterizando o homem de saber e o homem de sabedoria. E essa imagem diz o seguinte, o homem de saber ou de saberes, quando ele se vê diante de um banquete de informações, ele quer pegar tudo para ele. Esse é o homem de saber ou de saberes. O homem de sabedoria, diante de um banquete de informações, pacientemente e sabiamente, ele busca identificar naquele mar de informações quais são aquelas que te interessam, que lhe interessam. Para que ele não se afogue no mar de informações. Hoje nós estamos vivendo essa experiência. Então, no campo espírita, e aqui fica essa orientação para os nossos ouvintes, bebam apenas informações de fontes confiáveis. Saiba buscar as informações em fontes confiáveis. A primeira fonte confiável da informação espírita são as obras básicas do espiritismo, como o Almeida falou na semana passada. Leiam Kardec. Voltemos a ler Kardec. As fontes secundárias, elas são úteis para agilizar o processo de busca da informação, mas desde que você já tenha um conceito construído da informação. Em programas anteriores, o Almeida fez um comentário sobre as bases. Quando a gente fala de obra básica, a obra basilar, ou a obra alicerce da doutrina espírita. E ele fez um comentário muito interessante, não sei se você lembra, dizendo, olha, a casa que você vai construir, você pode dar a forma que você quiser para ela, desde que ela não fuja do alicerce, das bases. Senão vai ruir. Senão vai ruir. Não adianta você ter uma base redonda e querer construir uma casa triangular. Vai cair. Não vamos entrar nos detalhes da engenharia. Mas o interessante é que você tenha uma base sólida, porque com essa base sólida, aí você pode até se permitir, depois, até diversar um pouco para cá ou para lá. Eu lembro que esse comentário foi feito quando nós estávamos comentando uma obra do Aksakov, do Alexander Aksakov. Sim, sim, sim. Quando você dizia que o Aksakov aqui e acolá ele fugia do espiritismo, claro, o Aksakov não é espírita, ele tem um conhecimento espiritual que se aproxima, como outros autores, inclusive fora do Brasil, autores que se aproximam do conhecimento espírita, mas não é espiritismo. Então, se você quer estudar outras coisas, então você vai buscar outras coisas. Mas se você quer estudar e conhecer espiritismo, vamos à fonte da doutrina espírita, para que depois, com essa base fortificada, a gente possa fazer alguns voos mais desbravadores em outros mares, mas sem perder o perfirme que deve estar nas obras básicas. Eu acho que isso é interessante que se diga, não é, Almeida? Com certeza. Então, voltando... Diga, você quer comentar alguma coisa? Não, não. Só que eu acho que é importante fazer esse comentário sempre. Gente, vamos ler Kardec. É por aí, Almeida. Retornando à questão 445, que consequências se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seriam uma espécie de iniciação à vida futura? Resposta dos Espíritos. Ou melhor... Repetindo. Ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Alguma coisa mais, Almeida, sobre isso? Não. Eu tenho. Eu acho que a gente bateu... A questão é até mais simples do que as anteriores. Eu acho que a gente bateu todo o conteúdo dela. É o nosso passado, é o nosso futuro, é a vida real e são antevisões, é uma pequena lanterna iluminando essa realidade que existe. Está aí. É verdade. Eu falei que ainda tem mais um comentáriozinho. É, você guardou da semana passada. Não, não. Mas é dessa daqui agora. Ah, então vamos. Olha só, a resposta termina assim. Que deve-se estudar esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Por que que me veio essa lembrança agora? Porque uma vez eu fui questionado por um aluno que ele dizia o seguinte, ele fez o seguinte, até uma... Bem lógica a questão dele. Olha, o Kardec disse que o Espiritismo é uma doutrina racionalista, é racional. E a gente vê nos livros dizendo que a nossa razão é insuficiente para penetrar o mundo real da espiritualidade. É claro, gente. Quando o Kardec diz que o Espiritismo é uma doutrina racionalista que busca a razão, ele quer dizer que nós devemos raciocinar, que não é algo a ser aceito sem pensar. O que é? Tratando de miúdos, se alguém chegar para você e disser assim, olha, eu vi um Espírito. Não acredite de pronto. É isso que o Kardec está dizendo. Não acredite. Procure estudar. Procure saber. Como é? É possível ver Espíritos? Nós vemos o Espírito propriamente? Ou nós vemos algum tipo de roupa, de apresentação que o Espírito usa para ser visto? Por que que algumas pessoas veem, outras não veem? Então, é nesse sentido que o Kardec diz que nós temos que usar a razão. É para estudar, para entender as coisas. Se você me permite acrescentar, eu diria não aceite sem o exame e também não negue sem avaliar. São as duas questões. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Só aceite quando estiver convencido da realidade daquela aceitação e só negue quando... Não é só negar, gente. Só apenas negue quando você tiver razão e conhecimento e informação suficiente para refutar aquilo que lhe está sendo dito. Mas quando, Almeida, no Livro dos Espíritos, diz que a nossa razão procura inutilmente é no sentido de que não temos como colocar a realidade espiritual dentro da lógica racionalista materialista, que é o que a nossa ciência faz. E quando eu digo isso, não é nenhuma crítica à nossa ciência. Nós temos inúmeras ciências. cada uma tem o seu objeto de estudo e os seus métodos de pesquisa. A ciência materialista, a medicina, por exemplo. A medicina, hoje, é uma ciência materialista. Ela busca estudar, entender os fatos e as consequências do ponto de vista material, orgânico. Ou seja, a medicina, hoje, do meu ponto de vista, me perdoem aqueles que não concordarem, ela fugiu da sua origem hipocrática, de Hipócrates, pai da medicina. Para o Hipócrates, a medicina, ela era holística. A medicina tratava corpo e alma, porque uma coisa é consequência da outra. No processo de aprofundamento das causas fisiológicas, a medicina, hoje, afastou-se um pouco desse complexo holístico de tratar o ser humano como um todo. Em alguns casos, deixa de estudar as causas e passa a tratar apenas as consequências. É aquilo que nós já comentamos outras vezes. Eu vou ao médico com uma dor de cabeça e ele dá o analgésico. Resolveu o problema? Não resolveu. Qual é a causa da dor de cabeça? Por que a cabeça está doendo? pode ser um problema de estômago, pode ser um problema neurológico. Então, hoje, mais uma vez, nesse mundo moderno, nesse imediatismo que nós vivemos, nós estamos não só na medicina, mas em muito outros campos do conhecimento tratando apenas as consequências. No próprio meio espírita, nós vemos isso, Almeida. Sim. Quantas vezes nós já não vimos, você já deve ter ouvido, pessoas que chegam com problemas decorrentes de uma mediunidade deseducada, de uma mediunidade não reconhecida e chegam na casa espírita dizendo assim, ó, eu vim aqui para vocês tirarem esse negócio de mim. Eu quero resolver o problema, eu não quero ser médium, eu quero tirar a mediunidade. Olha só, não percebe que a mediunidade não é consequência, ela é causa. e é uma causa que não tem que ser resolvida, ela tem que ser aceita e trabalhada. E assim são muitos outros fenômenos que nos acometem no nosso dia a dia e que a gente perdeu a capacidade ou o interesse de raciocinar sobre isso. Então, são duas formas de entender essa questão da racionalidade. Quando Kardec diz que precisamos ser racionais para buscarem o entendimento dos fenômenos e do outro lado entender que não é apenas racionalmente que nós vamos conseguir penetrar no mundo espiritual. Vai um pouco além disso. E aqui, só para fechar ao meio desse conhecimento, uma ciência que caracteriza muito bem essa bipartição da razão que é a psicologia. Quando nós vemos a psicologia freudiana voltada mais para essas questões do cérebro, enquanto que a yugiana se deixa levar mais pela questão do espírito, pela questão do imanente em cada um de nós. Então, esses comentários, gente, é só para que a gente reflita sobre isso, para que nós construamos um cabedal de conhecimento suficiente, para que nós possamos entender esses pontos causais na nossa vida com mais profundidade, que nós paremos de tentar buscar as coisas apenas superficialmente. Nos permitamos aprofundar um pouco. Ok, Almeida? Com certeza. Última questão dessa temática, Almeida, a questão 446, e nela o Kardec perguntou os fenômenos de sonambulismo e de êxtase podem se conciliar com o materialismo? E agora, Almeida? Olha, quando a gente tenta colocar, você colocou muito bem essa questão do racionalismo, não é? Quando a gente tenta colocar uma experiência que é da ordem da psique, como você já colocou, já deu o spoiler, quando a gente tenta colocar os fenômenos de sonambulismo, de êxtase, dentro de uma análise racionalista, materialista, sem aceitar o princípio da transcendência do ser que vai além da matéria, você vai ter uma análise. a minha opinião é que uma análise incompleta conduzirá uma conclusão incorreta. Na hora que você começa a achar que é tudo matéria, é tudo matéria, é tudo matéria, e vai colocar isso numa análise de um fenômeno sonambulico, num fenômeno estático, você vai dizer que a pessoa é esquizofrênica. se você não colocar a transcendência do ser, a existência de uma realidade espiritual, estou fazendo questão de responder essa pergunta sem ter lido antes, você vai chegar à conclusão de que quem está fazendo aquilo ali surtou, entrou num processo de esquizofrenia. é a limitação do método. Quando a gente vê um Kardec falar nós temos que ter uma fé raciocinada, ele está propugnando pela existência de uma ciência, de um conhecimento, de um conteúdo que vai além das regras da ciência dura, da ciência acadêmica. E mesmo dentro de usar um princípio de racionalidade para analisar fenômenos espirituais, existe um momento que a gente chega num ponto que você tem que dizer eu não sei, eu não tenho conteúdo suficiente para explicar esse fenômeno, eu não tenho a resposta, eu continuarei pesquisando, eu continuarei estudando. Há a busca de uma resposta, sabendo que existe uma grande chance de eu chegar ao final da minha jornada terrena sem ter obtido essa resposta. O eu não sei é um passo muito importante na busca do conhecimento. E principalmente saber que tem uma hora que, olha, por mais que eu tenha investigado, eu não cheguei a uma resposta para essa questão. respondendo objetivamente para poder passar a palavra para você. Se tentar coadunar só dentro da matéria, não tem jeito, você tem que entender essa psique, como é que ela influencia, entender que o ser que está ali na carne é um ser muito mais complexo e tem muito mais realidades que não estão expressas ali na matéria. É exatamente, Almeida. Eu estava lembrando de uma frase que é atribuída ao Nietzsche quando ele diz mais ou menos assim, ele diz que alguém estava criticando, considerando loucos alguém que dançava apenas porque ele era surdo, porque ele não conseguia ouvir a música. ou seja, para alguém que não ouve a música e ver alguém dançando, pode chamar de louco, caramba, aquelas pessoas ali pulando, não faz sentido, mas ele não está ouvindo a música. Nesse sentido, quando alguém, e infelizmente temos muitos nesse estado, consegue entender a vida apenas do ponto de vista biológico, essa pessoa não consegue ouvir a música da espiritualidade. Então, para essa pessoa, alguém que acredita na relação com os espíritos pode ser louco. Como você usou a palavra esquizofrênico, 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 vem do grego que separação, esquizofrenia, é a separação entre o ego e o self, a separação. Um não entende o outro. Então, é como você disse, se você que nos ouve agora acha que a vida humana, que a vida de maneira geral, ela se reúne a isso que nós vemos e tocamos, se reúne ao complexo biológico celular, então, fica tranquilo, dá um tempo, você não tem condições ainda de entender essa dinâmica da realidade existencial. E quando eu digo dá um tempo, é aquilo que o Kardec nos diz na revista Espírita, se eu não me engano, de janeiro de 1867, 68, não lembro. Não devemos macular a crença de ninguém. Se você está bem com a sua crença, se você está bem vivendo da forma que você acredita que a vida é aquilo, continue. A vida se encarregará de algum dia te trazer para uma realidade mais abrangente. E esse processo de trazer para uma realidade mais abrangente não é papel de cada um de nós. Esse papel é nosso quando se refere à nossa realidade individual. Cabe a mim me cataputar para essa realidade espiritual, mas eu devo dar ao Almeida o direito de ele cataputar-se para essa realidade quando ele se achar pronto para isso. Então, tudo isso que nós dizemos aqui nesse programa que você nos ouve, entenda como uma proposta. nós estamos te propondo essa percepção da vida. Se você aceita a carta de bom grado, maravilha, unamos os esforços e sigamos em frente. Se não, vamos dar tempo ao tempo. No momento certo, esse entendimento ocorrerá. Almeida, o nosso tempo está se encaminhando para o término. Eu vou repetir a pergunta, leia a resposta. Os fenômenos do sonabolismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Resposta, aquele que os estude de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu. Então, são dois pressupostos. Se você é materialista e é ateu, e não acredita na existência de Deus, pode parar. É como você querer que um avião voe sem as duas asas. Essas são as duas asas para que nós possamos voar nesse entendimento. Está certo, Almeida, isso? Olha, essa resposta é de uma sabedoria tão grande que se você quer buscar, eu não tenho a maieutica que você tem de conteúdo, mas vamos lá. Se você olha um fenômeno, você quer aprender esse fenômeno, a primeira coisa, você não pode ter prevenção, você não pode ter ideias armadas, pré-concebidas, pré-estruturadas, para já ter uma resposta antes de analisar. se você entra de boa fé e alguém começa a falar de uma realidade passada e começa a dar detalhes incríveis que não fazem parte do conteúdo daquele ser que você está ali vendo, você tem que lançar, no mínimo, a dúvida sobre os fundamentos do materialismo e, em alguns fenômenos, do ateísmo. Você tem que colocar, se você age de boa fé, sem prevenções, você vai ver que tem uma explicação a mais que está faltando naquele conteúdo materialista e ateu. Almeida, muito bom o que você disse, nós já extrapolamos um pouco do nosso tempo, encerramos a temática êxtase, se ficou alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, mande a sua mensagem aqui para a nossa produção, que, no futuro, nas semanas seguintes, nós vamos comentando e respondendo. Almeida, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E a você que nos ouve, um grande abraço, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, e a gente se vê na próxima semana, quando iniciaremos o tema da Segunda Vista. Os fenômenos designados sob o nome de Segunda Vista têm alguma relação com o sonambulismo? Falaremos disso na próxima semana. Grande abraço a todos. Abraço. Abraço. a todos.